Em binômioologia, página 3, quarta linha, poderia abordar o binômio holossoma temperamento? Sim, a nossa intenção aqui foi chamar a atenção para esse aspecto que sempre a gente tem que levar em consideração que a tendência é o holossoma espelhar o temperamento, espelhar a intraconsciencialidade, espelhar aquele materpencene consciencial. Mas isso também a gente tem que ir com calma, devagar, porque um caso de infiltração, como a gente estava falando, é justamente do serenão reurbanizador que usou o macrossoma idiota. Então, se você fosse analisar só o holossoma, a tendência é a gente achar que a consciência portadora daquele corpo seria também problemático, mas isso, como conduta exceção, é justamente ao contrário. Então, na hora que nós vamos avaliar uma biografia, a gente tem que ver como foi o cuidado com o holossoma que essa personalidade teve e se existem esses casos raros de infiltração cosmoética. Principalmente esses casos que chamam muito a atenção. A pessoa, apesar de tudo contra, ela produziu muito. Então, isso às vezes levanta a bola para a gente poder pensar nisso. Em fatologia, página 1, última linha. As variáveis escolhidas para realizar a análise de determinada vida. Poderia comentar o que levar em consideração na escolha de tais variáveis? Eu acho que tem que ver o objetivo da sua pesquisa. Então, essas variáveis, se a pessoa, vamos supor, está pesquisando sobre personalidade consecutiva, se ela está pesquisando o processo de retrocognição. Então, dentro dessas variáveis, ela tem que incluir alguns aspectos do próprio temperamento. Então, ela tem que ver se aquela personalidade estudada, ela, em algum momento da sua vida, ela reproduz, ou ela teve, ou ela manifestou determinados aspectos que você manifesta hoje. Mas, de modo geral, o que a gente se interessa também, assim, lato senso, é procurar avaliar o nível evolutivo daquela consciência, daquela biografia, daquele biografado. Então, essas variáveis podem ser, por exemplo, as variáveis do consensograma. Você quer avaliar, vamos supor, o nível de parapsiquismo daquela consciência, o nível de empreendedorismo daquela consciência, o nível de liderança, o nível da produção inscrita. E aí, um outro cuidado que tem que se ter, eu acho que eu coloco isso também aí ao longo do verbete, quando eu falo de evoluciógrafo, que é um termo do próprio professor Waldo, usa na enciclopédia, é o seguinte, esses instrumentos, nós podemos fazer essa análise e ter uma noção se a pessoa foi bem ou não foi tão bem. Mas, de modo geral, o mais difícil é a gente ter essa nota, ter, vamos dizer assim, ter essa consideração, ter esse posicionamento, isso é mais difícil porque a gente não tem o conhecimento da ficha daquela pessoa. Então, se a pessoa, às vezes no passado, produziu mais do que naquela vida que a gente acha que ela já produziu bem, então, para ela, a nota não seria tão boa no consensograma. Entende? Então, se você for comparar, duas pessoas escreveram o mesmo livro, vamos supor, escreveram um tratado de filosofia, às vezes, para uma personalidade, aquilo vai render mais porque aquilo para ela foi mais difícil, foi mais desafiador do que para outra que já produziu muito mais no passado. Então, tudo isso é relativo e tem que se tentar adequar na medida daquela história, daquela personalidade, que é a nossa grande limitação.